Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou falar um tema bastante interessante e delicado que são adolescentes que querem dormir com seus namorados na casa dos pais Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar Esse vídeo surgiu de um comentário aqui no canal onde uma mãe afirmava que a filha queria levar o namorado para dormir em casa O pai não se sente muito confortável com isso e esses adolescentes já têm um relacionamento íntimo e tudo mais Essa situação é bastante delicada Acredito que como vocês são os responsáveis, os donos da casa Existem regras e existem limites que precisam ser respeitados O ideal é que a educação sexual dentro de casa seja um tema bastante recorrente Até mesmo, gente, para evitar abusos O pai e a mãe conversar com a criança Claro, respeitando também o desenvolvimento humano dessa criança Mas começar a inserir alguns pontos importantes Como quais partes aí do corpo dela alguém pode tocar, sabe? É importante que a criança saiba isso para ela se defender do abusador até Então, falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre gravidez É importante Porque se você não falar, primeiro que alguém vai falar E é interessante que os pais tenham esse papel e essa atitude Porque afinal, existe uma relação primária que foi desenvolvida de muito afeto, de muito amor A informação vai chegar da forma correta, de uma forma mais apurada Então é importante conversar sobre educação sexual O que eles já estão fazendo, eles vão fazer fora de casa de qualquer forma Só que eu acredito que, se é algo que os pais não se sentem confortáveis É importante colocar isso sim Conversar com esse adolescente e falar Olha, a gente não se sente confortável com essa situação E se eles iniciaram atividade sexual Significa que tem responsabilidade o suficiente Inclusive para aceitar aí um não, né? Então, eles que procurem outro local aí mais adequado para este momento de intimidade Eu particularmente penso que os pais não devem acatar todas as demandas dos filhos, sabe? Até porque os pais também têm seus princípios, seus valores Tem pais que não se sentem confortáveis em saber que o filho está lá dentro de casa transando E isso tem que ser respeitado A partir do momento que o jovem inicia a sua vida sexual Ele também tem que ter consciência e responsabilidade De que deverá encontrar um lugar adequado para isso, sabe? Eu acho que essa questão tem que ser analisada caso a caso Tem famílias que deixam normalmente E se para eles está confortável, está tudo bem Mas aqueles que não se sentem confortáveis Tem também que exprimir E tem o direito de não querer isso dentro de casa É importante ter responsabilidade Saber que a atividade sexual pode ter algumas consequências Como gravidez, como doenças sexualmente transmissíveis E isso tem que ser passado para os filhos de uma forma bem educativa mesmo, né? Porque se tem responsabilidade para transar Vai ter que ter responsabilidade para assumir as consequências derivadas desse ato E o diálogo aqui assume uma importância inestimável Porque não é que você vai proibir eles de dormir dentro de casa Que eles não vão fazer Vai dar um jeito de fazer E vai fazer de qualquer jeito Só que com a informação pelo menos a pessoa vai se proteger A pessoa vai se cuidar Por isso que é importante conversar sobre isso E pode explicar Pode dialogar Conversar o porquê não pode Não é simplesmente falar Não quero, não pode Por que você não quer? Explica para esse jovem o porquê Entende? O diálogo tem que ser uma porta sempre aberta Porque se acontecer qualquer coisa Ele precisa se sentir confortável Para conversar com você sobre isso Mas se nunca há diálogo Se nunca há uma conversa sincera A quem esse jovem vai recorrer? E você aí de casa? Acha certo os adolescentes dormirem na casa dos pais E transarem na casa dos pais? Ou não acha? Me deixa aqui embaixo nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar um gostei para mim Isso ajuda muito o crescimento do meu canal aqui no YouTube E não se esqueça de me seguir nas redes sociais De compartilhar este vídeo E é isso aí Um beijão, mais um beijão bem grande nesse Recursão Gigante Fiquem na paz E até a próxima Tchau